Estou tão cansada! Ai, que bagunça! Ken, você fez isso? Bem, vou limpá-lo amanhã. Hora de dormir. Nove horas? Estou atrasada. É melhor eu me trocar rapidamente. Não é isso, não é isso. Onde está meu vestido? Barbie, estou dormindo. Você pode fazer pouco barulho. Ufa, achei. Eu pareço horrível. É melhor lavar o cabelo. Ufa, agora escovar. Ah, ah, o que é isso? Chiclete! Como isso veio parar aqui? Eu tenho que tirá-lo. Ah, não está funcionando. Eu vou tentar um secador de cabelo. Hum, está piorando. O que eu posso fazer? Vou ter que cortar. Oh, meu pobre cabelo. Não, eu não posso. Borby, por que você está chorando? Tem chiclete preso no meu cabelo. Eu não sei o que fazer. Me desculpe. Eu deixei cair em seu travesseiro e me esqueci de te contar. Vou ter que cortar meu cabelo. Barbie, espere. Eu vou no Google. Talvez haja outro caminho. Já sei. Precisamos esfregá-lo com óleo de girassol. Vamos tentar. Eu tenho óleo. Coloque sua cabeça aqui. Tente tirar. Consegui! Ah, mas meu cabelo está uma bagunça. E não há tempo para lavá-lo. Eu acho que sei o que fazer. Coloque um desses. Esse chapéu não cobre nada. Tente esse aqui. Isso é melhor. Ken, obrigado pela sua ajuda. Eu estou indo trabalhar. Não tem de que. E você pode limpar aqui. Ninguém vai me deixar dormir. Tente ter que ver. Tente ter que ver. Tente ter que ver.